Olá, pessoal! Vocês com certeza já conhecem meu canal, sabem que sempre, sempre eu estou postando muitas coisas associadas a estatística experimental, inteligência computacional, e sabem também que eu faço resenha de alguns livros de estatística. Mas hoje eu vou fazer a resenha de um livro diferente, hoje eu vou fazer a resenha do livro Os Selecionados. Eu vou fazer a resenha com esse livro por dois motivos principais. Primeiro é porque eu li esse livro e gostei demais dele. O segundo é a autora, que é a professora Silvia Nietzsche, que é uma grande amiga, uma ótima profissional, e eu não poderia deixar de fazer uma resenha sobre esse livro, que é muito legal. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse livro, porque eu quero que vocês se sintam curiosos, que comprem esse livro e façam a leitura, mas falando de forma geral, o livro trata de um fenômeno natural que aconteceu na Terra e para que não haja a extinção da raça humana, um grupo de pessoas que tomaram algumas ações, vamos dizer assim. Então é um livro muito bacana, é um livro de ficção científica, é um livro muito futurista, que traz várias coisas, vários elementos, várias tecnologias que poderiam ser até mesmo utilizados nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma, vocês vão gostar bastante. Na hora que eu estava lendo esse livro, eu pensei, gente, para ficar perfeito, faltava falar alguma coisa aí de extraterrestre, que eu gosto muito desse tipo de coisa, e no finalzinho do livro, aí foi, apareceu também uma intervenção alienígena, e aí o livro foi, deu um desfecho muito mais legal. Então é um livro muito bacana, né? Ficou faltando só falar um pouquinho de análise de variância, Teste F, Tuck, Dunk, Spot Knot, mas realmente eu acho que não teria jeito mesmo. Mas é um livro muito legal, recomendo a todos que comprem, que façam a leitura, sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender e vão gostar bastante, beleza? Então é isso, pessoal. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber notificações, e em breve a gente vai fazer aí novas resenhas de outros livros e trazer também temas aí associados à estatística experimental. Até mais, pessoal, até a próxima aula.